A animação aqui, total, ano 12, o pessoal está a semana toda aqui confeccionando os alimentos. É o nosso terceiro ano realizando essa festa junina interna. Os estudantes fizeram as danças, os ensaios durante a semana. Nós, professores, também participamos. Então, assim, nós estamos todos contentes e muito felizes de conseguir realizar mais esse ano novamente essa festa. E é isso aqui, a gente trabalha também dentro de sala de aula, né? A história de São João, a história da festa junina, o porquê de estar fazendo isso daqui. Então, tudo tem um embasamento teórico, né? Trabalhando também o protagonismo desses estudantes, né? Durante essa festa. É isso. E o diferencial da festa de vocês, que é tudo realizado, a preparação por vocês. Sim, tudo. Desde a maçã do amor, caldo, cachorro quente. Que a maçã nós temos cri-cri, pipoca. Toda a decoração, toda feita por eles. E dá pra ver a animação deles em fazer parte disso. Sim, nossa, eles estão, assim, imensamente felizes. Porque eles gostam de uma festa, né? Falou que é festa, os agricolinos amam. Daqui até mais tarde tem chão ainda. A festa, a gente sempre tem a organização, os professores sempre instruem a gente a fazer as decorações. Eles vão instruindo de como que a gente pode fazer a decoração toda em geral. Por exemplo, as bandeirolas, as fitinhas mesmo. Foi a ideia de muitos professores. É um ambiente pra gente se contrair. É um lugar legal. Na preparação hoje a gente cortou uns pedaços de eucalipo pra fazer a fogueira. Não sei se vocês observaram, a fogueira ficou bem bonita. Tem fotos, vídeo. E também a gente colocou mais folhas aqui. Porque primeiro foi a semana B. Mas a semana A nós pegamos por cima. E foi botando as folhas mais novas. Fizemos mais detalhes. Essa semana a gente aproveitou pra ensaiar bastante pra quadrilha. Que vai ficar bem bonito aí. E quais são as suas expectativas pra essa festa? A expectativa já superou, né? Porque eu imaginei que seria bem bonito. Mas não sabia que ia ser tanto assim. Bastante comida, bastante gente diferente. Tá sendo muito boa. Toda essa festa que tá acontecendo é com a doação de tempo, né? Dos professores, dos servidores da escola. É com doação dos próprios estudantes, dos próprios pais. Com algum dos produtos que a gente vende, né? Na feirinha. Acaba que isso é revestido pra eles. Então, assim, é um conjunto de forças. Tem professores... Olha a nossa decoração linda. A professora Raquel teve a frente com o professor Everaldo. Os estudantes se organizaram. Estão assando uma carne ali. Aqui na escola, a gente sempre incentiva o protagonismo do estudante. Então, eles dão as ideias. Amanhã, eles que limpam toda a bagunça. É bem legal essa parceria da escola, estudantes, família. E a escola agrícola tem um diferencial, né? Que essas festas são internas. Isso. Essas festas a gente faz sem fins lucrativos, né? Como você pode ver, é tudo doação. E, graças a Deus, temos bastante fartura, né? É só pros nossos estudantes e pros nossos servidores. A gente convida os servidores com as famílias. É um momento nosso. É um momento de fim de semestre. Uma sensação de que até aqui, né? Deu tudo certo. Vamos partir nós, professores e os estudantes. Vamos sair de férias, descansar e voltar aí em agosto com o ânimo renovado.